Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem, estamos então mais um dia Camarão da DCS V8, então pra vocês, com vocês rapaziada Antes de iniciar o vídeo, mandar aquele abraço especial Era Toxic Zin, espero que eu tenha pronunciado certo Ô Era Toxic Zin, obrigado viu brother, obrigado por se tornar membro do canal Nos auxiliar sempre a trazer novos conteúdos, novos temas e novos casos Eu só tento te agradecer muito, viu meu brother E se você ainda não é membro do canal, tá aqui embaixo, ao lado do inscrito Ou inscrever-se, seja membro, pois sendo membro você nos auxilia sempre a trazer novos conteúdos, novos temas e novos casos Então eu só tenho que agradecer muito a todos os membros e inscritos desse canal, certo rapaziada? É um cão bonito Pois é rapaziada Eu falo pra vocês que a gente aqui no Youtube mostra o dia a dia no trânsito E mostra também histórias que já aconteceram conosco E muitas vezes quando a gente traz alguns vídeos aqui falando sobre lei e tudo mais As pessoas falam, principalmente quando é alguma coisa relacionada ao consumidor Ô Gui, esse é o Celso Somano Júnior Esse é o... Enfim, cita o nome do cara, né? E uma das vezes que disseram isso eu falei Cara, só que eu não gosto muito dele, pra ser muito sincero E aí falaram, pô, como assim cara? Você não gosta muito do cara? Pois é rapaziada É porque aconteceu uma situação em que ele estava errado Eu estava certo, porém Depois eu comprovei isso, né? Na prática Porém ele disse na época que eu estava errado Só que aí foi ao contrário no final, né? Na prática se mostrou ao contrário E eu, Guilherme, estava correto Certo rapaziada? Vamos lá rapaziada A história aconteceu há alguns anos atrás Eu era um menino, tinha apenas 15 anos na época Essa história aconteceu em 2013 E de lá pra cá pode perceber que esse cara, cara Ele fala muito, mano Mas ele fala demais, cara Só que muitas vezes o que ele fala não tem sentido E eu tinha umas 50 cilindradas, rapaziada, né? Inclusive o meu canal chama Gui 50 por isso Já falei algumas vezes, tô falando agora de novo Comecei o meu canal lá nas 50 cilindradas Era um ciclomotor Mas eu tinha 15 anos E aí eu fui parado pela polícia militar aqui de São Paulo Que levou ela retida, prendida Como desejaram que eu chame, tá bom rapaziada? Levou ela porque eu não tinha habilitação para conduzir um veículo Que segundo o policial militar era automotor Porém era ciclomotor Bom, enfim Ele, o Sossomano, tava gravando uma reportagem muito perto da minha casa Isso aconteceu, rapaziada? Não tenho certeza se foi no dia 9 de janeiro de 2013 Ou 10 de janeiro de 2013 E por que eu tô falando isso? Porque eu apareço, inclusive na época na Record lá Eu apareço chegando ao vivo lá Chegando na reportagem Tanto é que ele até pergunta Você tá com o problema desse caso aqui Porque ele tava falando de uma empresa Eu falo, não, é outra coisa Aí ele finalizar Então a gente já vai ver se é o caso O Sossomano pra bater no consumidor E eu apareço Eu tentei achar No Google, no YouTube Enfim O programa daquele dia Mas eu não acho Eu só acho do dia 13, 14 Eu acho outros dias Mas no dia 7 específicos Opa, tá alta aqui o bagulho Mas no dia 9 ou 10 específicos Eu não acho Tá bom? Então ela tinha sido Retida Mercedinha, viram? Caramba, Mercedinha Vambora, então Vamos lá Vamos continuar aqui, rapaziada E aí Desse dia específico Dia 9 ou 10 Eu não sei exatamente Eu não consigo achar De forma nenhuma E aí, rapaziada Eu fui até lá E falei pra ele O Sossomano Me ajuda numa coisa Eu sei que menor Pode pilotar ciclomotor Só que eu não sei O porquê Que ele pode pilotar Então, por favor Eu peço que você me ajude Já que a minha Minha cinquentinha Foi apreendida Meu ciclomotor Foi apreendido Parecia uma Bzinha Era muito parecida Com a Bzinha A minha cinquentinha Chamava Trax Mob 50 E era um motorzinho Quatro tempos Bem legalzinho até Eu fiz uma viagem longa Com ela Tem um vídeo aqui no YouTube Eu viajei 1.300km com ela E de volta Doideira Enfim E aí cheguei lá Pro Celso E falei isso Ele falou Cara Tá aqui meu cartão Ó Tá aqui meu cartão É Você faz o seguinte Me liga amanhã Que eu já vou Já vou estar com o seu caso em mãos Eu já vou poder te falar Sobre o seu caso E como é que a gente resolve Falei Tudo bem Aí entreguei a documentação Pra ele E esperei até o dia seguinte Né? Que eu não me lembro Se foi Se foi 9 Ou melhor 10 ou 11 No caso Seria o dia seguinte Mas eu acho que foi Dia 9 E eu liguei no dia seguinte Dia 10 E aí liguei pra ele E ele falou assim Ó legal cara De você ter ido lá Só que é o seguinte Cara Cara você é menor O que você tá falando pra mim? O que você quer que eu resolva? Você é menor Você sabe que você tá errado Você sabe que você não pode pilotar nada Eu falei Tá doido Celso Eu falei Porra cara Eu sou menor Mas menor pode pilotar Ele falou Não pode Desiste cara Faz o seguinte Paga o que tiver que pagar lá Pega um maior E E E vai lá e tira a moto E não adianta nem ficar Me questionando aqui Porque eu fiquei questionando Ele não adianta nem ficar Me questionando aqui Porque eu não vou te ajudar E Pumba Bateu o telefone na minha cara Vocês acreditam no negócio desse? Falei Mano Que desgraçado Cara Ainda bateu o telefone na minha cara Falei Não Tudo bem Então Então beleza E aí eu comecei a procurar Rapaziada O porquê menor Podia pilotar Esse com o motor Eu sabia que podia Mas não sabia o porquê Eu falei Com ele Sem ele A gente vai descobrir Nossa 43 Lentona hein Com ele Sem ele A gente vai descobrir E aí cara Tinha um artigo De um Eu queria muito saber o nome desse cara Cara Porque eu liguei pra ele na época Um artigo De um advogado especialista Em código de trânsito brasileiro E eu queria muito lembrar Mas realmente eu não me lembro O nome dele Em que ele citava o porquê menor Podia pilotar esse com o motor Uma coisa simples Porém completamente eficiente Afinal eu tinha tomado multa E eu precisava recursar também a multa Além de tirar Ela de lá né E aí a A questão era o seguinte rapaziada Na época Inclusive iniciei o meu canal Falando sobre isso O menor podia pilotar esse com o motor Porque na época A penalidade É Para a falta Era da habilitação E não da ACC Que era autorização Para a condição do escromotor Que ainda existe até nos dias de hoje Tá Na época não existia A penalidade para a falta de ACC Hoje existe Muito talvez Por conta desse vídeo Então você era multado Antigamente Por dirigir Sem possuir PPD ou CNH E não por sem ACC Tá bom E aí lá em 2018 Eu acho Ou 17 Ou 16 Não me lembro Acho que foi 18 Mesmo Houve a alteração dessa lei Para adicionar A ACC Nessa mesma penalidade De dirigir Sem possuir Habilitação Ou CNH Tá Como a multa na época Era na cara Eu não tinha aquele dinheiro E eu sabia que eu tava certo Então eu fui pesquisar Descobri esse artigo Do Do policia Do Advogado especial De Especialista em código trans brasileiro E aí rapaziada Com 15 anos 15 anos Eu vou deixar a placa Que eu não ligo muito não Porque faz tanto tempo Já também Em 21 de 5 de 2013 O resultado foi De deferimento Tá bom rapaziada A multa foi deferida Né Se alguém tiver algum tipo de dor É só puxar pela placa ali Não tem problema nenhum A multa foi deferida E ganhei O recurso de multa Com 15 anos Enquanto o Sassu Soman Dizia pra mim Que eu não podia Pilotar ciclomotor Tá rapaziada E aí Pra consolidar ainda mais O entendimento Eu tomei uma outra multa Em outro município Tá A primeira foi emitida Em São Paulo A segunda foi emitida Em Cardoso Que um dia eu ainda Quero comentar pra vocês Tudo que aconteceu Naquele fatídico dia É Enfim E aí Em 28 de 8 de 2013 Houve o segundo deferimento Dessa outra multa Pelo mesmo motivo Dirigir sem possuir CNH Ou seja O entendimento Foi consolidado E Esse foi O dia Em que Celso Sussomano Estava errado Esse cara Não quis ouvir Um cara de 15 anos Só que esse cara De 15 anos Que era eu na época Estava Correto Certo rapaziada E o cara E esse Celso Sussomano Estava errado Então por isso que eu não gosto Hoje em dia De que as pessoas Dicam pra mim Que eu me pareço com ele Porque quando Eu precisei Da ajuda Desse cara Esse cara Não estava lá Pra me ajudar Esse cara Negou Atendimento a mim E Eu fui completamente Ignorado pelo cara De primeira Não A gente vai resolver A gente vai fazer A gente vai e tal Depois cara Não quis nem olhar Meu caso A hora que pegou A minha idade Dane-se Mas eu mostrei Pra ele Eu provei Pra ele Que eu estava certo E com 15 anos de idade Esse foi o meu primeiro Recurso de multa Ganho Depois disso Eu aprendi Que dá certo Os recursos de multa Que a gente pode Recursar E eu quero trazer isso Com mais Frequência Aqui no canal Mostrando mais Alguns tipos de multa Que a gente consegue ganhar Com muita facilidade E o porquê Que a gente consegue ganhar Que eu acho que Esse foi o grande Sempre foi o grande Problema rapaziada As pessoas sempre Chegavam aqui no youtube Ah isso pode fazer Ah isso não pode fazer Ah isso dá pra fazer Mas nunca Expunham os motivos Pra que isso era possível Ou que isso não era possível Pessoas nunca conseguiam Expor esses motivos E eu ao contrário Dessas outras pessoas Pude vir aqui no youtube Sempre que eu venho Expunham os verdadeiros motivos Ou seja O porquê Que é Ou que não é possível Entendeu rapaziada Então assim A gente tenta trazer Pro youtube Um conteúdo diferente Hoje em dia Por exemplo Um menor Inclusive eu apaguei o vídeo Que na época eu tinha Foi o primeiro cara A chegar aqui no youtube E expôs os motivos De porquê Menor pode pilotar Ciclomotor Inclusive eu procurei Esses dias né De 50 menor Pode pilotar Ciclomotor E aí foi repostado Por um outro canal Aquele mesmo vídeo Né Aquele mesmo vídeo Foi repostado Mas Hoje não é mais válido Aqueles argumentos Não são mais válidos Aqueles argumentos Infelizmente Só eram válidos Só foi válido Naquela época E é isso aí rapaziada Hoje eu Exponho então A história Pra vocês Do porquê Que eu não gosto De ser comparado Com o Sassos Eu sou humano Porque na época Que eu mais me sei Desse cara Esse cara falhou Comigo Não Me ajudou No que eu precisava E eu tive que seguir Caminhos próprios Por conta própria Certo rapaziada Então é isso aí Ainda bem que eu tinha Esse advogado especialista Código de trans brasileiro Que me fez Na época Recursar A multa E ganhá-la Com sucesso Certo rapaziada Tamo junto Espero que tenham gostado Do vídeo Então se gostaram Então cliquem em gostei Se inscrevam no canal Se não forem inscritos Fiquei com Deus Valeu Um forte abraço É nóis gente Tamo junto Até a próxima Valeu